É, esse mundo da rotas valei, você não me ouviu, deu as cordas pro amor que eu lhe dei Quando bateu sorrindo não viu que eu chorei, se sofrer foi preciso pra mim fazer Mas quem corre perigo é o teu coração, o que sofre o castigo desse sonho Viver uma nova aventura, uma nova ilusão, pro seu mundo onde faço querer O que tinha que dar, aprendeu a lição, é melhor repensar Não me pede perdão, deixa o tempo curar Assim que você mudar, assim que essa dor passar, assim tô com você Pode acreditar, assim que você mudar, assim que essa dor passar, assim tô com você Pode acreditar